A pior coisa do mundo, sabe... Tá, primeira coisa eu já vou ter que lançar novas ideias pra lançar. Eu já tô jogando desde que eu acho que é um jogo de parrada, tá aí? Graças. Interrompimos a nossa programação aqui e nós temos uma estreia ao vivo. Boa tarde, tá começando agora o Jornal Minecraft que nós temos uma estreia. Olha, deram uma explosão lá no McDonald's e ele foi preso imediatamente. Repetente agora de Alden Ones. Boa tarde, olha só. Deram uma explosão lá no McDonald's e o bandido foi preso imediatamente. Olha essa versão. Botaram quatro dinamites. Cuidado, vai explodir. E o bandido foi preso. Dois bandidos foram presos. Vocês vão ficar aí presos pra sempre. E foi isso. De volta para o Jornal Minecraft. Então, muito obrigada, Alden Ones. Agora, daqui a pouco a gente vai falando do... Do... Do uma notícia. Jornal Minecraft. Não. É... Uma árvore fica pegando fogo por causa dos bandidos e eles ficaram presos. A gente volta já. Zerar o game ao vivo, certo? O programa a seguir não é recomendado para quem dá beijo. Começa agora Dr. Sush, um médico brasileiro. Amigo, você tá bem? Sim. Tô esperando tomar uma vez ainda que eu já tô com sono. Opa, 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 opa.